Eu quero te falar de Jesus Cristo que me salvou Seu amor é tão grande, com seu braço forte me carregou Eu estava a cair, quase perdido, foi quando me achou Tomou-me pelas mãos, tirou-me do chão e hoje sou campeão Queres ser campeão? Aceite a Jesus, queres ter galardão Aceite a Jesus, queres ter salvação? Basta abrir a porta do teu coração Queres ser campeão? Aceite a Jesus, queres ter galardão Aceite a Jesus, queres ter salvação? Basta abrir a porta do teu coração A vida sem Jesus não vale nada, só vale quando a gente o aceitar O grande amor infinito, que ele mesmo tem pra dar Venha logo meu amigo, entrega agora o teu coração Quando saíres daqui, você se dá bem alto, também sou campeão Queres ser campeão? Aceite a Jesus, queres ter galardão Aceite a Jesus, queres ter salvação? Basta abrir a porta do teu coração Queres ser campeão? Aceite a Jesus, queres ter galardão Aceite a Jesus, queres ter salvação? Basta abrir a porta do teu coração Queres ser campeão? Aceite a Jesus, queres ter galardão Aceite a Jesus, queres ter salvação? Basta abrir a porta do teu coração Aceite a Jesus, queres ter salvação? Basta abrir a porta do teu coração Acrescatuff-se aprende com a casa do teu coração Aceite a Jesus, queres ter salvação? Basta abrir a porta do teu coração Aceite a Jesus, queres ter salvação? Basta abrir a porta do teu coração Curando um vaso, deixa Deus usar você Ó meu querido irmão, força o que eu vou falar Deixa Deus usar você, não precisa preocupar Não precisa ser metrado e nem ter teologia Deus usa vaso que busque toda hora e todo dia Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Os meus pés já sinto pouco, hoje aqui vou ministrar Vaso que chegou rachado, o Senhor vai consertar Glória sobe, glória desce, hoje sobre o altar Abafou que glorifique, deixa o fogo te queimar Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Cadê você, meu irmão, cadê você? Deus tá procurando um vaso, deixa Deus usar você Jesus Jesus O rei da nação Jesus Dono do meu coração Jesus O teu perdão Só Jesus Me deu A salvação Jesus O amor Verdadeiro Jesus Morreu para O mundo inteiro Jesus O príncipe Da paz Jesus Tudo faz Eu Estou a cantar A Jesus A Jesus Que me Satisfaz O mundo Oferece Tristeza e dor Senhor Mas o único Que te dá alegria É o Senhor Jesus O amor Verdadeiro Jesus Jesus Morreu para O mundo inteiro Jesus O príncipe Da paz Jesus Tudo faz Tudo faz Jesus O amor Verdadeiro Jesus Jesus Morreu para Jesus Morreu para O príncipe Da paz Jesus Tudo faz Jesus Tudo faz O príncipe Da paz Jesus Tudo faz Tudo faz Jesus Tudo faz Deus Sabe a sua vida Teve um preço Esse preço Esse preço Lá na cruz Alguém pagou Não foi com ouro Prata Nem dinheiro Foi pelo seu Eterno Imenso amor Hoje Hoje Você Vive Nesse jeito Sabe A sua vida Tem valor Jesus Morreu Por ti Lá no Madeiro Morreu Para Provar O seu valor Você Você tem o valor Você tem o valor Você tem o valor Jesus te ama Ele te chama Você tem o valor Você tem o valor Você tem o valor Você tem o valor Jesus te ama Te ama e te ama Você tem o valor Não tem dinheiro no mundo que pague O preço que meu Jesus já pagou Derramando o seu sangue lá na cruz Provando que você tem o valor Você tem o valor, você tem o valor Jesus te ama, Ele te chama, você tem o valor Você tem o valor, você tem o valor Jesus te ama, te ama, te ama, você tem o valor Não é hora de parar É hora de prosseguir Levante a sua cabeça E jamais você esqueça Deus não quer te ver assim Não é hora de parar Não pode parar É hora de prosseguir Deus mandou eu lhe dizer Não desiste de você Ele hoje vai agir Deus vai curar suas feridas Vai ter virada em sua vida Deus lhe manda prosseguir Vai ter virada pra você Vai ter virada em sua vida Deus lhe manda prosseguir Deus mandou eu lhe dizer 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 Não desiste de você Ele hoje vai agir Ele hoje vai agir Vai ter virada pra você Vai ter virada em sua vida Quem te viu passar a prova Vai ter que ver a vitória Que Deus entrega pra você Vai ter virada pra você Vai ter virada em sua vida Deus mandou eu lhe dizer Não desiste de você Ele hoje vai agir Vai ter virada pra você Vai ter virada em sua vida Quem te viu passar a prova Vai ter que ver a vitória Que Deus entrega pra você Quem te viu passar a prova Vai ter que ver a vitória Que Deus entrega pra você Vai ter virada Pare de ficar pensando que você É um derrotado Pare de falar pros outros Que você é um perdedor Pare de falar que sua vida não tem mais sentido Pare não é bem assim Jesus Cristo hoje Jesus Cristo hoje ele põe o fim No teu sofrimento e te dá a vitória Pare de chorar Pare de chorar Pare de sofrer Você não é derrotado Você foi chamado pra você vencer Quem te viu chorar Vai te ver sorrir O choro pode durar O choro pode durar a noite Mas pela manhã Você vai sorrir Eu vou te ver Pare de ficar pensando que você é um derrotado Pare de falar pros outros que você é um perdedor Pare de falar que sua vida não tem mais sentido Pare não é bem assim Jesus Cristo hoje ele põe o fim No teu sofrimento e te dá vitória Pare de chorar Pare de sofrer Você não é derrotado Você foi chamado pra você vencer Quem te viu chorar Vai te ver sorrir O choro pode durar a noite Mas pela manhã você vai sorrir Pare de chorar Pare de sofrer Você não é derrotado Você foi chamado pra você vencer Quem te viu chorar Vai te ver sorrir O choro pode durar a noite Mas pela manhã você vai sorrir Você foi chamado pra você Você foi chamado pra você Você foi chamado pra você Filho que aconteceu com você Você foi chamado pra 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 você Filho meu, volta pra casa Seu lugar é ao meu lado Não importa o seu passado Volta pra casa Volta pra casa, filho meu Volta pra casa Seu lugar é ao meu lado Não importa o seu passado Volta pra casa Ele leva a minha palavra ao pecador E se entregou para o pecado na fraqueza Vive acorrentado, eu sou a solução Filho, se quer o perdão Volta pra casa Volta pra casa, filho meu Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Seu lugar é ao meu lado Não importa o seu passado Volta pra casa Não suporto tanta petição Meu coração logo se comove Tem visto as tuas lágrimas Que choras calado Mas estou a teu lado Nunca vou te deixar Os amigos às vezes te desprezam De tristeza tu chega a chorar Mas tudo o que estás passando aqui Vai chegar ao fim Entregarei sua vitória O pedido de um fiel O pedido de um fiel Se atento na hora Sem demora Vou levar a vitória O pedido de um fiel O pedido de um fiel O pedido de um fiel Se atento na hora Sem demora Vou levar a vitória Eu sou Deus do impossível Os seus problemas Estou aqui pra resolver Se me pede a salvação De alguém Pra minha casa Em breve eu vou trazer Muitas pedras jogaram contra ti Não te acertaram Porque eu recolhi aqui Muitas pedras jogaram contra ti Não te acertaram Porque eu recolhi aqui O pedido de um fiel O pedido de um fiel O pedido de um fiel Sim, atento na hora Sem demora Vou levar a vitória O pedido de um fiel O pedido de um fiel Sim, atento na hora Sem demora Vou levar a vitória O pedido de um fiel O pedido de um fiel Sim, atento na hora Sem demora Vou levar a vitória O pedido de um fiel O pedido de um fiel O pedido de um fiel Sim, atento na hora Sem demora Vou levar a vitória Sim, atento na hora Sem demora Vou levar a vitória Sim, atento na hora Sim, atento na hora Sem demora Vou levar a vitória Sim, atento na hora Vou levar a vitória Sim, atento na hora Marinha Poeta Marinha Sobeta Não deixe Jesus, por problema da vida Não deixe Jesus, se teu ombro estás ferido Não deixe Jesus, se você está triste a chorar Triste abatido, a sua cruz não consegues carregar Sabe aí, irmão, que Deus vem te consolar Te fortalecer e te encher de poder E você poderá carregar a cruz Não deixe Jesus, por problema da vida Não deixe Jesus, se teu ombro estás ferido Lembra a grande cruz Que ele carregou por ti Ele nunca te deixou Nem te deixará Em todas as suas feridas Ele tem louçara Tudo que estás passando Jesus está te contemplando No céu vai te galar do ar Triste abatido, a sua cruz não consegues carregar Sabe aí, irmão, que Deus vem te consolar Te fortalecer e te encher de poder E você poderá carregar a cruz Não deixe Jesus, por problema da vida Não deixe Jesus, se teu ombro estás ferido Lembra a grande cruz Que ele carregou por ti Ele nunca te deixou Nem te deixará Em todas as suas feridas Ele tem louçara Tudo que estás passando Jesus está te contemplando No céu vai te galar do ar No céu vai te galar do ar Não deixe Jesus, por problema da vida Não deixe Jesus, se teu ombro estás ferido Lembra a grande cruz Que ele carregou por ti Ele nunca te deixou Ele nunca te deixou Nem te deixará Em todas as suas feridas Ele tem louçara Tudo que estás passando Jesus está te contemplando No céu vai te galar do ar Tudo que estás passando Jesus está te contemplando No céu vai te galar do ar Tudo que estás passando Jesus está te contemplando No céu vai te galar do ar No céu vai te galar do ar Qual foi o homem que te deu a vida Pra você andar por aí Qual foi o homem que te deu a voz Pra você cantar e sorrir Mas na verdade este homem é Jesus Mas na verdade este homem é Jesus Filho de Deus Que um dia morreu na cruz Para salvar tua alma do pecado E entregar também um caminho de luz Eu chamei por ele Ele veio me atender Ele chegou de mansinho E assim falou pra mim Estou aqui filho meu Chame por ele Ele vai te atender Só abre teu coração E receba um som Ele vai te atender Qual foi o homem que estava lá Qual foi o homem que estava lá Que você nasceu Qual foi o homem que estava por perto Também cuidando Pra ver você crescer Mas na verdade este homem é Jesus Filho de Deus que um dia morreu na cruz Para salvar tua alma do pecado E entregar também um caminho de luz Eu chamei por ele Eu chamei por ele Ele veio me atender Ele chegou de mansinho E assim falou pra mim Estou aqui filho meu Eu chamei por ele Ele veio me atender Chame por ele Ele vai te atender Chame por ele Sobre teu coração E receba um som Ele vai te atender Chame por ele Chame por ele Ele vai te atender Sobre teu coração E receba um som Ele vai te atender Sobre teu coração E receba um som Ele vai te atender Sobre teu coração E receba um som Ele vai te atender Ele vai te atender Ele vai te atender Onde Jesus passou Deixou exemplo pra nós Fez muitos prodígio Que a terra tremeu Lázaro há quatro dias Esta vida tinha deixado Jesus disse apenas uma palavra E Lázaro reviveu Jesus nunca mudou E jamais mudará Basta pedir em seu nome E ordenar A enfermidade não suporta O nome de Jesus Nome forte e poderoso Que está acima de todos Nome forte e poderoso Que está acima de todos No nome de Jesus Você pode ordenar Quem não anda Quem não anda vai andar E alguém vai ressuscitar O nome de Jesus Todo mal vai ter que ir embora Nós levamos a vitória O nome de Jesus O nome de Jesus Jesus nunca mudou E jamais mudará E jamais mudará E jamais mudará Basta pedir em seu nome E ordenar E ordenar A enfermidade não suporta O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome forte e poderoso E está acima de poderoso E está acima de todos E está acima de todos No nome de Jesus Você pode ordenar Quem não anda Quem não anda vai andar E alguém vai ressuscitar O nome de Jesus Todo mal vai ter que ir embora Nós levamos a vitória O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Você pode ordenar Quem não anda vai andar E alguém vai andar E algo vai ressuscitar E algo vai ressuscitar O nome de Jesus Todo mal vai ter que ir embora Nós levamos a vitória No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus O nome de Jesus Você já imaginou Que alegria será Quando Jesus voltar Mas é para quem serve a Cristo Esses vão sofrer ao céu Você já imaginou Que desespero será Quando Jesus voltar Mas é para quem não tem Cristo Em seus corações Em seus corações E alegria será 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 Música Você já imaginou Que alegria será quando Jesus voltar Nós vendo o céu se abrir A igreja do Senhor subindo Você já imaginou Que alegria será morar no céu com Cristo Andar na rua de ouro Ó que glória ser igual Que alegria será Que alegria será Quem estiver ligado em Cristo Na volta dele vai Subir pro céu com ele Que alegria será Que alegria será Pois é compensável Fazer sua vontade Aqui na terra Pois é compensável Fazer sua vontade Aqui na terra Pois é compensável Fazer sua vontade Aqui na terra Toma Mais uma vez eu venho aqui falar contigo Por mais uma vez eu ouvi o teu clamor As lágrimas que caíram nos teus olhos eu recolhi Levanta a tua cabeça, eu estou aqui Conta pra mim teus problemas agora Fala pra mim onde é a tua dor Eu vim aqui disposto pra resolver teus problemas Tu chores mais, meu filho, não tem mais O teu cativeiro eu vou quebrar E a tua história também vou mudar Pra te provar que eu estou contigo Quem vai dizer não quando eu dizer sim Operando eu, quem pode impedir Na tua vida hoje eu começo a agir Por ti eu entrei na guerra Agora e não vou sair Sem a tua vitória Eu sou um Deus que não perde batalha Não, não Estou contigo no barco Nesse Brasil mar Com uma palavra ele vai acalmar Pra te defender eu entro até em conaia Música 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 Por ser honrado Por ser honrado o meu nome É apedrejado Por você falar a verdade É caluniado Mas eu estou do teu lado Pra te defender Pois se tem promessas não pode morrer Crer somente meu filho Você vai vencer Tenho visto a sinceridade No teu coração Tenho suportado, calado Toda aprovação As promessas que eu te fiz Hoje eu irei cumprir E saberás E saberás Eu esqueci O teu cativeiro O teu cativeiro Eu vou quebrar E a tua história Também vou mudar Pra te provar Que eu estou contigo Quem vai dizer o teu cativeiro Quando eu dizer sim Operando eu Quem pode impedir Na tua vida Hoje eu começo a agir Bom dia eu entrei na guerra Agora E não vou sair Sem a tua vitória Eu sou um Deus Que não perde batalha Não, não, não Não, não Estou contigo no barco Nesse Brasil mar Com uma palavra Ele vai acalmar Pra te defender Eu entro até em fornalha Eu entro até em fornalha Por ti Por ti Eu entrei na guerra Agora E não vou sair Sem a tua vitória Eu sou um Deus Que não perde batalha Não, não Estou contigo no barco Nesse Brasil mar Com uma palavra Ele vai acalmar Pra te defender Eu entro até em fornalha Pra te defender Eu entro até em fornalha Pra te defender Eu entro até em fornalha